A atriz Mila Moreira, ela estava internada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A família não divulgou a causa da morte. Mila nasceu em São Paulo e foi manequim antes de começar a carreira como atriz. Ganhou o concurso de Miss Luzes da cidade. A estreia na televisão foi em 79, na novela Marrom Glacé. Na década de 80, participou das novelas Plumas e Paitês, Elas por Elas, Que Rei Sou Eu e Anos Rebeldes. Foram mais de 20 novelas e 5 minisséries. Os últimos trabalhos de Mila na TV foram no remake de O Astro, em 2011, nas novelas Sangue Bom, 2013, e Lei do Amor, em 2016. Ainda não há informações sobre o velório da atriz Mila Moreira.